Música Chega mais, porque aqui você tem voz e tem vez começando mais um Conexão Jovem, né Chapolin? Com certeza Bianca, você tá bem? Tô bem, graças a Deus e você? Maravilha! 100%? Não, eu diria não 100% Não, eu tô 100%, por que você não tá 100% Chapolin? É o tema de hoje, tá deixando um pouco triste assim Um pouco triste, hoje o Conexão fala sobre morte, aliás falar sobre morte no mundo ocidental sempre foi um tabu né Chapolin? Com certeza, mas assim, pra gente que acredita numa vida além dessa que a gente tá acreditando aqui Bianca Que a gente acredita que tem algo que nos espera lá no céu e tal, então pra gente a morte apesar de ser triste agora A gente tem uma esperança que... Que move o nosso coração, né? Exatamente Que deixa fervilhar o nosso coração de esperança E você, o que você acredita a respeito da morte? Você já passou por um período de luto? Hoje é dia 2 de novembro e é celebrado o dia dos mortos, o dia dos finados e esse é o tema aqui do Conexão de hoje Portanto, você pode participar com a gente através das redes sociais facebook.com.br Conexão Jovem Oficial, também estamos no Instagram e ainda no WhatsApp que é o 12981567416 Beleza? Ó, falar sobre morte aqui no mundo ocidental sempre foi tabu, como eu acabei de dizer Mas o medo da morte nos força a viver, não é verdade? A morte faz parte da vida Todos começamos a morrer exatamente no dia em que nascemos Segundo o famoso psiquiatra Zygmunt Freud, se você quiser suportar a vida, prepare-se para a morte É o que ele diz A morte preocupa todo ser humano a partir do momento que toma conhecimento dessa dura realidade O que você acredita a respeito da morte? Diz aí O que você acredita a respeito da morte? Difícil, hein? Que eu acredito Não sei te responder A morte? Uma passagem que todos nós vamos fazer, com certeza Boa pergunta Acho, creio que seja uma passagem só Da morte? Ah, eu acredito que a gente tem um plano bem melhor que esse Aqui a gente só está de passagem, na verdade E acho que quando a gente morre, com certeza se melhor que aqui É isso A morte não é o fim, não É só um começo de uma outra vida ainda Ah, sei lá Nunca parei para pensar num tema assim tão profundo Eu acredito assim Que o nosso corpo fica E a nossa alma vai para o céu Cada um vai ter seu julgamento E aí sim vai ser decidido Se você, no caso, vai para o céu Ou para o inferno Você acha que a morte é o fim mesmo da vida Ou que existe algo além disso? Ah, pode existir algo além, né? Assim, que seria Pode ser alguma reclamação Por causa que é uma coisa que não vejo um nexo Para acabar, assim, do nada Sem uma volta Depois da morte, a gente ainda espera, né? Nossa alma ainda espera para um final feliz, né? Eu acredito, respeito da morte Que a gente fica lá esperando o julgamento final Ah, nem sei o que falar É uma coisa natural É isso aí Você deixou a sua opinião Aí no vídeo A Rafa foi para as ruas Para saber o que você pensa a respeito da morte E aí, você pode mandar também A sua opinião O seu pitaco O seu comentário aqui para a gente Através dos endereços Que aparecem aí na tela Das nossas redes sociais Vou repetir Facebook.com Barra Conexão Jovem Oficial Também estamos no Instagram Com o perfil Arroba PG Conexão E ainda no nosso WhatsApp Com o número 12 981567416 E para falar sobre esse tema de hoje A morte Que assusta muita gente Deixa muita gente com medo E outros também Maravilhados até com esse assunto Nós vamos conversar com o pastor Arilton de Oliveira Tudo bem, pastor? Tudo bem, Bianca Prazer estar de volta com vocês aqui Chapolin Gosto muito desse sofá aqui, viu? Desse sofá amarelo Só os especiais vêm aqui, viu, pastor? É, né? Que legal, viu? Esse é o garoto que deixa a Bíblia fácil Esse é É, né? Bíblia fácil Não, boa piada Obrigado pelo garoto, viu? Obrigado pelo garoto Mas é um garoto É um garoto Tá novo demais esse homem Tá certo Bacana Tá certo, pastor É o seguinte Pra gente entender o que ocorre na morte Eu acho que é interessante A gente já iniciar o nosso bate-papo aqui Falando sobre vida Né? A gente precisa primeiro entender De onde veio o ser humano Como o ser humano veio A vida, né, pastor? Bom, você sabe que hoje O mesmo cristianismo Está havendo uma grande crise, né? Porque muitas religiões Até religiões aí tradicionais Estão ensinando que Gênesis 1 a 11 Não são literais Esses capítulos Isso é uma analogia É um simbolismo De fato Adão e Eva não existiam Como se fosse uma metáfora Exatamente Mas nós sabemos que a palavra de Deus não muda Ela é eterna E se você quiser descobrir de fato Sua origem Temos que ir pra Bíblia Em Gênesis 2, 7 Eu leio o seguinte Então formou o Senhor Deus Ao homem do pó da terra E lhe soprou nas narinas E o fôlego de vida E o homem passou a ser Alma vivente Então aqui nós temos O momento da criação E Deus quando fez surgir a vida Ele juntou o pó da terra Ao fôlego de vida E o homem passou a ser Alma vivente Ou seja A matéria O pó da terra Fôlego de vida É o sopro divino Que ele colocou nesse boneco E esse boneco Chamado Adão Passou a existir E a Bíblia o chamou de Uma alma Então a grande verdade Que a palavra de Deus nos ensina É que nós não Temos uma alma Nós somos Uma alma Toda pessoa É uma alma Não dá pra separar Corpo de alma Não dá pra separar Então nós somos um ser holístico O que é uma alma? A melhor tradução é Pessoa Uma pessoa É uma alma Então a nossa origem Ela se remonta Ao Éden Nós viemos das mãos de Deus Aí tudo começou Então é É pó Mais fôlego de vida Igual Alma vivente É isso Então quando alguém morre É porque esse corpo Se separa Do espírito Dessa consciência Que Deus nos dá E não existe Nada que vive Independente Fora da matéria Então o grande problema Hoje Principalmente do Brasil É que nós hoje Temos um pensamento Muito mais filosófico Do que teológico Porque essa ideia De alma Como o brasileiro Enxerga Isso aí é um dualismo Platônico Platão Que foi um filósofo grego Do quarto século Antes de Cristo Ele ensinava que O corpo é a prisão da alma O corpo é mau A alma é boa Quando a pessoa morre A alma se liberta Do corpo Daí vem o dualismo Platônico Corpo e alma Mas a Bíblia não ensina isso Teologia ensina que Todo ser humano É uma alma E essa alma é A junção Do que Deus sobrou em nós Que é essa consciência Com esse corpo físico Isto é uma alma Ok Quando uma delas Se acaba Acabou a existência Nada existe Independente O fôlego volta para Deus Que seria a vida E o corpo A matéria Se decompõe na terra O que volta para Deus Então não seria um espírito Nada consciente É simplesmente a vida Que ele colocou no homem Isso volta para o poder dele Mas não é nada consciente Ok Tá bom pastor Agora já que você citou Platão Existem vários filósofos aí Que eles sempre tiveram Alguma concepção sobre a morte E o Schopenhauer Ele que viveu no ano de 1800 e bolinha Ele fala Tem uma frase muito interessante Que ele diz A morte é um absurdo E essa época do iluminismo Que a gente conhece muito bem Onde o homem era o centro de tudo Onde ele tinha razão de tudo Para eles a morte sim Era um absurdo E eu queria que você colocasse aqui Para a gente entender um pouco A concepção de morte Nas antigas civilizações Não só agora do iluminismo Mas o que os gregos por exemplo Os egípcios pensavam sobre a morte O que é engraçado Nas civilizações antigas É que todas elas Têm uma conotação de vida após a morte Isso é um princípio interessante Você vai ter algumas culturas Onde quando uma pessoa morria Eles colocavam duas moedas Nos olhos das pessoas Porque essa era uma taxa Que ele deveria pagar A um homem que tinha um barco da morte Para conduzi-lo à vida Tudo mais Os egípcios por exemplo Quando eles embalsamavam seus reis Eles não só Usem e embalsamavam Para proteger Mesmo após a morte De algum espírito mau Mas colocavam também alimentos Porque a pessoa Se tivesse fome Ela poderia se alimentar Então Todo mundo tinha uma noção De que havia vida após a morte Mas essa noção Ela estava descabida Do que a Bíblia ensina A Bíblia ensina Que há vida após a morte Mas esse plano de vida Só vai acontecer Após a volta de Cristo Agora eles Desenvolveram diferentes crenças A respeito da morte E o mais comum hoje no Brasil Que veio dos nossos antepassados É essa ideia de que você Quando morre Você se reencarna Você vai para uma outra pessoa Um outro animal também Até pode ser um outro animal Como uma penitência Por uma vida que você não teve Tão honesta Assim tão boa Outros vão ensinar ainda De que você tem que passar Por um local chamado purgatório Para purificar Das suas más ações E te dar direito ao céu Aí então trabalha-se O conceito de céu Terra E inferno Bom Isso foge a Bíblia Isso é mais filosofia E história Do que Bíblia Foi passando de geração Em geração Né pastor Mas coisas por exemplo Lá do Egito Tem resquícios ainda hoje De misticismo Essas coisas Hoje o pensamento moderno Parece que é uma mesquinha De tudo o que se viveu No passado Aí cada um aponta Numa direção E hoje na mente Do brasileiro É uma confusão A respeito da morte Agora pastor Tem como a gente Ter uma ideia Mais ou menos De como isso surgiu No passado Porque assim Se a Bíblia Ela começa com a criação Essa história Ela deveria ser passada Da criação Pelos seus Seus parentes As gerações futuras Né Mas o que a gente vê É uma distorção Né Da criação E da morte também Como que essa crença Nessa vida após a morte Começou a ser estabelecida A gente tem alguma ideia Sobre isso? Você falou sobre Essa tradição oral E será muito praticada Entre o povo de Israel Eles chamavam isso de Pirkeabalt Esse Pirkeabalt É essa tradução oral Então o pai passa Para o filho Que passa para o neto Para os bisnetos Então todo mundo Tinha esse conceito Correto A respeito da morte Encarada sempre Como um sono Tanto é que a Bíblia Usa esse adjetivo É o adjetivo mais usado Para falar de morte É sono Daqui a pouquinho A gente vai querer saber Por que Mais sobre isso Então esse é o adjetivo Comum usado Agora muitas culturas Se afastaram da Bíblia Você sabe que A palavra de Deus Desde o Gênesis Já apresenta os filhos de Deus E os filhos dos homens Lá você já tem Uma descendência de Caim Que começa a se afastar Do Senhor E esse povo Que se afastou do Senhor Ele acabou caindo Na prática De certos rituais Que satisfaziam mais Ao anseio do coração humano Do que a verdade Revelada na palavra de Deus Culturas pagãs Começaram a surgir Então desde o Egito Por exemplo Que escravizou o povo de Deus 400 anos Você já tem Um desenvolvimento De uma linha Completamente diferente Da Bíblia Com relação a morte A construção das pirâmides Do Egito por exemplo Aquilo foi construído Como um monumentário As pessoas que morriam Lá se sepultavam Os grandes nomes Da história Então se desenvolveu Toda uma cultura Da morte Da morte Diferente do que A Bíblia ensina Bom esse afastamento Ele foi ao longo Dos séculos E não tenho dúvidas De que o diabo Foi disseminando Essas ideias Essas teorias Justamente Para nos afastar Do tema da morte Como a Bíblia apresenta Muito bem E você O que você pensa A respeito da morte Esse é o tema Aqui do Conexão O assunto é tabu O assunto assusta Muita gente Mas encanta Muita gente Também É o que a gente Está discutindo Aqui com o pastor Arilton De Oliveira Que está participando Aqui com a gente No Conexão Jovem Tá bom E ó Para participar Aqui com a gente Também Já está aí Na linha E também na tela O nosso amigo Gustavo Tudo bem Gustavo Tudo bom Bom Bianca Joia Que bom que você Está com a gente Obrigada pela sua participação Obrigado a vocês Por ter me chamado Ótimo Gustavo Seguinte Eu sei que Algumas semanas atrás Você passou por um período De luto Sim Em setembro Meu avô faleceu Foi um momento Muito difícil Para você Você estava me contando Foi 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 para a família Também é que foi uma coisa Muito De repente Foi questão de menos de um mês Ele descobriu a doença E veio a falecer Gustavo Você tem medo da morte? Medo não Não diria medo Eu tenho mais É um Receio Ou sei lá É algum sentimento ruim Por causa da Perda Do contato com a pessoa Enfim Eu Particularmente Eu não tenho medo de morrer Não é uma coisa que eu tenho Sim E você disse para mim Em off A gente estava conversando Hoje pela manhã Que você Não recebe muito bem Essa questão da morte Não gosta de falar Sobre o assunto E tal Diz que tem Um certo Uma certa complicação Com esse tipo de assunto Né Gustavo Por que? Ah é É o que eu falei agora Essa questão de Essa separação Que é muito Acho que é a separação Mais radical que existe Acho que Eu não consigo Absorver muito bem Essa ideia De você nunca mais Ter contato com essa pessoa E nunca mais Vai falar com ela E Acho que ninguém Está preparado para isso Só que eu nunca Fui fã Assim Particularmente De Ou Adepto De Ir em velório Essas coisas assim Porque eu não gosto Muito mesmo Dessa Essa noção Dessa ideia De separação Agora Gustavo Há uma esperança Algo especial Que motiva O jovem cristão Em relação A morte Não é? Fala um pouquinho Sobre isso Para a gente Não é Se não tivesse Esperança Eu não sei também O que seria Da gente Ou o que seria De mim Mas Desde cedo Eu sou Cristão de berço Adventista de berço E Eu sempre tive Muito clara Essa noção Do que a morte Significa Para a gente Nessa esperança Que nós temos Que é Nada mais Nada menos Que um descanso Que É uma consequência Do pecado Foi a Grande consequência Do pecado A vália do pecado Que é o que separou A gente de Deus Lá no começo Lá no Éden E Só que Lá mesmo No Gênesis No começo Já foi traçado Esse plano da salvação Para acabar com a morte E essa esperança Que eu tenho Que Todo mundo tinha que ter Que na verdade Isso foi uma separação Momentânea Que logo mais A gente vai estar Reunido com os nossos Nossos parentes Nossos amigos Né As pessoas que a gente gosta tanto E isso conforta o seu coração Em relação ao seu avô Por exemplo Né Muito 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 Tem aquele pesar Né Que logicamente A gente sente aquela tristeza Porque você não vai encontrar mais Você não vai poder conversar mais Da risada Junto Mas Ele disse Não tem uma morte Porque ele sabe O que vai acontecer depois Bom Você quer saber Como é que é a vida De casado Pergunte Porque ele já casou Né Ele vai saber Como é que é a vida De Como é que é Ser uma pessoa rica Tem que perguntar Quem é rico Quem é pobre Não vai saber responder Como é que é Eu não sei responder Porque eu não sou rica Você quer perguntar Como é que é ser pai Tem que perguntar Para quem é pai Aí você não tem Quem morreu e voltou Vou perguntar Como é que é a morte Então surge um monte De teorias Mas de fato Nós temos Quem morreu e voltou Para contar Esse é Jesus Ele morreu Ele voltou É por isso que ele tem Todas as respostas Então na Bíblia Ele deixou para nós Todas as respostas Mas o maior medo Hoje é pela falta de conhecimento É e daqui a pouquinho A gente vai falar mais Sobre essa questão De morrer e voltar Porque parece que tem gente Que morre e volta Tem gente que consegue Até conversar com pessoas Que morreram Daqui a pouco A gente vai falar sobre isso Com certeza Bianca olha só Para tirar dúvida Da galera que está em casa Eu tenho um presente Para você agora É só entrar em contato Com a gente Nosso estudo bíblico Você sabe que é gratuito Você pode entrar em contato E adquirir E um dos temas Que tem aqui dentro Bianca Que eu estava dando a folhada É sobre a morte Vida além da vida Exatamente É o capítulo 20 Aqui do nosso estudo bíblico Vai falar exatamente Sobre esse tema Sobre a morte Então faz o seguinte Entra agora no nosso website No nosso blog Lá do lado direito Tem um link Você vai entrar Fazer seu cadastro E receber inteiramente gratuito Na sua casa Ok A gente vai para o intervalo E volta já já Olá pessoal do Conexão Meu nome é Paulo Oliveira E eu gostaria de mandar um abraço Para minha namorada Fernanda Bonetti E quero pedir que vocês curtam Também a página do Conexão Jovem Facebook.com Barra Conexão Jovem Oficial Curte lá Um abraço E aí E aí E aí E aí